É o pesadelo de qualquer bom arquiteto e de qualquer bom profissional que faça um projeto de TI. Por quê? Existem muitas coisas que precisam ser consideradas quando a gente fala de integrações. Começa pela integração propriamente dita, eu tenho o ponto A e o ponto B, eu tenho o meio de comunicação, eu tenho o padrão de comunicação. E, assim, embora todo mundo utilize só JSON hoje em dia, existem vários padrões, tá? Existe padrão, por exemplo, para streaming, existe padrão de comunicação que é focado ali em segurança, por exemplo. Existem vários padrões, tá? Padrão de transferência de arquivo, nem sempre o JSON é o melhor para tudo, tá? Funciona, todos os padrões de comunicação vão funcionar, né? De uma maneira ou de outra você consegue dar um gato ali e fazer funcionar. Mas, veja, existe o padrão, o melhor padrão para cada tipo de problema, tá? Existem padrões específicos para cada tipo de problema. Não é, pô, tudo JSON. Não é assim que funciona, né? Se for desse jeito, você tá dando uma solução mediana. Então, precisa, sim, ser avaliado qual que é o padrão, né? Beleza, escolhi o protocolo de comunicação, escolhi, né? Entendi a tempestividade, volume de requisições, etc. Isso aqui, ainda assim, pode comprometer o meu sistema internamente. Talvez eu abri uma API, por exemplo, aqui de comunicação no meu sistema e, à medida que ele vai sendo bombardeado de requisições, eu comprometo tabelas aqui do meu negócio, que são transacionais e a minha aplicação fica lenta, ou cai. A aplicação, de repente, de um app, etc. Por causa de uma conexão que eu abri. Então, eu preciso ter uma série de preocupações no tocante a isso, né? Preciso ter preocupações relacionadas a retrai, a, pô, falhou a comunicação. Quem armazena a informação de que lado? E a segurança, né, da comunicação? Como que vai funcionar? Então, tem uma série de pontos, quando a gente fala de integrações, que precisam ser considerados. Não é uma coisa simples, né? Tem retrai, como eu falei, segurança, protocolo, pensar ali em tempestividade. Então, de novo, são muitos pontos, né? Log, rastreamento, que precisam ser avaliados. E, nesse caso, tem um problema, às vezes a gente tem um problema adicional, que a gente não conhece quem vai fazer a requisição nossa ou como que nós devemos, por exemplo, expor uma informação externa, tá? Como que a gente deve expor ali a nossa integração externa para alguém consumir. De novo, abstrações são ótimas aqui. Para quê? Para fazer a comunicação? Não. A parte de dentro do meu sistema. Eu crio aqui uma abstração, imaginando que eu vou ter aqui a comunicação acontecendo, né? Nesse ponto da minha abstração. E da abstração para dentro, eu faço toda a implementação. Beleza? Existe um design partner, chamado adapter, né? Que resolve também esse tipo de problema. A gente falou dele lá na arquitetura hexagonal, também usa esse padrão, né? A gente tem o adapter aqui, porque possibilitaria facilmente isso, tá? A gente ter aqui a aplicação de dentro da nossa aplicação, tudo, a nossa regra de negócio sendo implementada, implementada, uma abstração aqui na ponta, e da nossa ponta para trás, eu não tenho implementado ainda. Na hora que eu tiver as minhas certezas, tiver feito um bom trabalho de arquitetura, aí eu implemento o que faltou da integração. E olha, de novo, integrações merecem um conteúdo só para ela, né? Só para esse tema. E aí, sim, a gente avalia todos esses pontos e faz uma integração com carinho. Não faz uma integração de qualquer forma. Só que a gente não comprometeu o desenvolvimento. O meu desenvolvimento não parou. Eu continuo implementando, o meu time continua andando, né? Ele abstraiu a integração, tá? Percebe? Mais uma vez, temos aqui uma forma diferente de aplicar a abstração que salva o nosso projeto. Talvez o projeto, eu já passei por situações assim, o projeto vai lá e fica parado porque eu não tenho a definição da integração. Só quando eu tiver, eu consigo seguir. Por quê? Eu posso trabalhar com abstrações. Eu boto uma abstração aqui, sigo com o meu projeto, esqueço esses requisitos de integrabilidade, segurança, retrai, todos os etc que eu falei ali, esquece isso por hora, deixa o desenvolvedor trabalhar na regra de negócio, em tudo que precisa ser feito, e quando eu tiver as definições, eu implemento a ponta. Do outro lado, é verdade também. Essa implementação aqui, ela pode esquecer totalmente a parte de negócio e trabalhar com a abstração no outro sentido do negócio para conseguir fazer o seu trabalho de integração. E aí E aí Obrigado.